Olha só, esse tecido hoje, que eu quero mostrar pra vocês, é da Estilotex. Essa empresa muito bacana, que eu tenho muito tecido deles. Olhem isso, gente! Eu fiquei muito apaixonada por essas galinhas da Angola. Olhem só! Que coisa mais fofa, olha! Que lindeza! Olha elas aqui, tudo, olha, 100% algodão. Olha que tecido maravilhoso! Então, eu queria que vocês vissem ele comigo. E queria contar pra vocês como é que eu fiz esse trabalho pra mostrar pra vocês. Porque, afinal de contas, você vê, às vezes, lá na lojinha virtual, e não tem, assim, muita noção do que é que você pode fazer com o tecido. O que que eu fiz aqui? Eu peguei, na verdade, olha, três galinhas. Elas dão 46 centímetros, mais ou menos. Então, é exatamente aquilo que a gente tem que mandar pra vocês. 46 centímetros, viu? A gente vai cortar aqui, de 46 em 46. Você vai comprar assim. E aí, você vai poder fazer e trabalhar o seu jogo de cozinha assim. Então, olhem só o que que eu fiz. Na verdade, com um metro, vocês vão fazer o que eu fiz e ainda vai sobrar. Olha, eu peguei os primeiros 46 e fiz um centro de mesa. Olha que lindo que ficou. Esse centro de mesa, se você cortou as três aqui, olha, até o outro lado vai estar com as três. Olha só que bacana. Então, você tem o centro todinho nesse tamanho aqui. Ficou super legal, com um metro e meio de largura. Ficou muito bom. Cabe numa mesa bacana, uma mesa de varanda, lá num sítio. Aqui, olha, arrasador. Eu falei que eu sabia que eu ia ficar pelo menos uns 10 dias fora, mas eu tinha que mostrar pra vocês isso aqui, que eu achava que vocês iam gostar muito de conhecer de perto. Depois de mais outros 46 centímetros, no caso, eu fiz o fogão. Olhem só. O pano de fogão tá aqui. Eu tirei de novamente das três. Do acompanhamento dessas três, eu tirei do outro lado o bandeja. Do outro lado. Olhem que lindo. E do miolo, vocês não acreditam, dá pra vocês fazerem três panos de prato. Só que eu fiz um pano de prato apenas, viu? Olha, que gracinha que ficou esse pano de prato. Então, aqui, se você comprar, se você teria três panos desse aqui. Essa daqui, eu cortei mais um pedaço, tá? Então, na verdade, de 46, 46, vocês não têm essa daqui, não. Só se você comprar de novo, mais 46. Tá ok? Aí, vai depender do pedaço, o que você quer. Porque você pode aqui aplicar também a galinha da Angola aqui. Ou, então, fazer o pano de prato todo desenhado aqui. Tá certo? Então, vocês imaginam que vai sobrar desse tecido aqui, pra três panos de prato. Mas não sobra a galinha da Angola, não. Essa, não. As outras todas estão aqui. De três em três, eu fiz esse joguinho todo. Que deu 92 centímetros. Tá ok? Aí, se vocês quiserem pedir mais uma galinha, vocês pedem aí no telefone 22-988-30-2055. Fala com a Letícia, que a gente dá um jeitinho e manda pra vocês mais um pedaço, que vocês vão fazer mais barra de pano de prato. E essa daqui, lógico que vocês podem fazer o pano de prato, que nem esse daqui. Bonito ou não? Olha só, gente. Não valeu a pena eu ter deixado pra mostrar pra vocês antes de viajar? Eu sabia que vocês iam gostar. Por isso que eu fiz questão. E olha só, viés, nossa grega vermelha, nosso pompom. Tá vendo? Olha só o nosso fio de pompom. Que lindeza que está esse joguinho de galinha da Angola. Então, vocês sabem que aí já tem, né? A gente já fez uma galinha da Angola e a gente já fez um peso de porta que ficou lindo e que vai combinar demais com isso aqui. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado o tecido e que agora olhem na lojinha e corram lá. Tá bom? Antes que acabe, hein? Um beijo pra vocês e até mais!